Como que o Serpro está participando da infraestrutura de TI e telecom para a Rio Mais 20? Bom, toda a parte da montagem do site, a informática que sustenta a comunicação, os ambientes temáticos, a comunicação dos jornalistas com seus países, tudo isso foi montado pelo Serpro. É um grande site que a gente considera, inclusive, que é um sistema de informação, muito mais do que um site, onde vai fazer toda a divulgação e administração do evento Rio Mais 20. Além disso, o Serpro fez o projeto técnico da infraestrutura, que hoje é a cargo da Telebrás para fazer a sua implantação, mas o projeto técnico, ligando os três sites, o Porto, a Quinta da Boa Vista, o Rio Centro, foi um projeto técnico desenvolvido pelo Serpro e entregue ao Ministério das Relações Exteriores. Na questão do site, a gente sabe que os olhos do mundo vão estar aqui na Rio Mais 20. A gente tem a questão das invasões, a gente tem toda essa questão de segurança. Como é que o Serpro está trabalhando para evitar que esse site sofra, quer dizer, evitar os ataques é impossível, mas para evitar que esse ataque se consuma e tira o site do ar? É, desde ataques como ataque de negação de serviço, que pode, como nós estamos muito concentrados, poderia ter alguma instabilidade para o site. Então, nós estamos trabalhando com ele replicado, nós temos dois endereços aqui no Rio de Janeiro, mais o nosso endereço de São Paulo apoiando a Rio Mais 20. vai estar dentro da nossa estrutura de rede protegida. Então, a mesma proteção que nós fornecemos hoje para o Imposto de Renda, para o Tesouro Nacional, vai estar sendo oferecido a esse site. Então, há uma preocupação muito grande. Além, é claro, daquele serviço que a gente costuma fazer nos momentos críticos. Nós estaremos com a equipe permanente, podendo fazer mudança de firewall, de roteador, se nós tivermos alguma dificuldade de carga, alguma coisa nesse sentido, que possa se emanar aí de um ataque. Então, toda a segurança foi colocada, a segurança já conceitual do SERP foi colocada nesse projeto. E por isso que o site, ele é um site muito robusto, que precisou de um trabalho muito grande até ser entregue ao Ministério das Relações Exteriores. Também tem uma questão de demanda. A gente sabe, como no site da Receita Federal, que os primeiros dias são muito movimentados e que o último dia, então, é aquele inferno para conseguir. Como é que vocês estão fazendo para a questão do site suportar muita demanda para o site não sair do ar? Eu costumo dizer que ainda tem uma característica diferente. Nós teremos mais de 2 mil jornalistas, delegações de cento e poucos países, chefes de Estado, os próprios jornais independentes que vão estar colocados aqui, blogs e tudo mais. Então, isso já gera uma demanda fantástica, que nós estamos com uma rede bastante robusta, estamos com equipamentos dedicados a Rio+, para que a gente não tenha problema de carga. Só que esse povo todo ainda tem uma característica. É um povo que está acostumado ao debate. Então, a demanda é maior ainda do que o simples volume disso. Eu participei da primeira montagem do site do Fórum Social Mundial em Porto Alegre e nós fomos surpreendidos pela quantidade de utilização e isso nós estamos falando lá há 10 anos atrás. Imagina agora as pessoas muito mais acostumadas, os jornalistas completamente móveis, tendo essa característica de debate, de participação, de querer conhecer os textos, fazer download de textos, de querer fazer propostas, críticas. Então, realmente o tráfego é a nossa maior preocupação e por isso nós reforçamos em muito a nossa infraestrutura aqui para o Rio+, com uma infraestrutura dedicada. Você pode dar números dessa infraestrutura reforçada? Bom, aonde nós tínhamos roteadores, normalmente serviços de 1 mega, eles foram todos para 10 mega, 10 gigas, desculpe. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui com fibras óticas dedicadas também, junto com a Telebrás. Então, toda a rede da Rio+, ela está dedicada à Rio+, nós estaremos com as nossas equipes colocadas nos dois sites aqui e mais o site de São Paulo, triangulando o tráfego também. Então, é uma atividade intensa para esse período que é o período da Rio+, E o projeto de Telecom, como está? Como que vocês desenharam o projeto que vai ser implantado pela Telebrás? Tem wireless, tem fibra, como é que ele foi desenhado? Os sites se relacionam através de fibras óticas, com roteadores de 10 gigas, subindo para wireless em todos esses ambientes. Então, tem ambientes no Rio Centro bem mais robustos, com equipamentos bastante reforçados. No porto tem uma característica um pouco mais leve, porque aí é um ambiente aberto, um ambiente de comunicação popular, vamos dizer assim, né? E na Quinta da Boa Vista também, bastante reforçado, porque a gente imagina ser o grande backup do Rio Centro. Então, esses três sites é que vão sustentar todo o ambiente de wireless, ligados por fibra ótica em alta velocidade. Então, essa é a nossa ideia de sustentar esse evento. A rede vai ser aberta para quem estiver participando, por exemplo, na Quinta, quem estiver com seu smartphone, e quiser acessar, vai usar essa rede ou essa rede é privada? Nós temos a rede totalmente aberta no porto, a rede vai ser compartilhada, ou seja, grande parte, a grande estrutura é fechada para os credenciados, mas nós teremos sim ambientes de acesso livre, com um padrão de velocidade mais baixo do que o do ambiente controlado. Mas é com Wi-Fi? Até onde se sabe, não vamos testar 4G? É com Wi-Fi, quer dizer, isso o Ministério das Comunicações também tem uma participação direta, não só a sua empresa Telebrás, mas o Ministério das Comunicações é capaz de a gente ter surpresas ao longo da Rio+, mas o projeto desenvolvido é com Wi-Fi.